Olá meus amores, gravando mais um vídeo aqui para o canal, ainda estou aqui na casa da minha filha, hoje teve visita da minha mãe, Olá meus amores, meu irmão que já está ali tomando banho e Vitória, Olá meus amores, só eu que não posso tomar banho de piscina, porque não posso levar sol, estou aqui bem sentadinha junto com minha mamis, e hoje veio fazer visita aqui também, a Vitória, nós estamos muito felizes. Vou mostrar um pouquinho mais uma vez, como é aqui, que ali é onde fica o mar, ainda não tive a oportunidade de ir no mar, eu não posso levar sol, da outra vez que eu estive aqui, que eu gravei um pouquinho aqui, até ficou um pouco queimada aqui atrás da minha perna, porque pegou sol, que eu não posso ficar onde tem, nem onde tem aglomeração e nem levar muito sol. Tá certo meus amores, Vitória que está se divertindo ali na piscina e muda, junto com meu irmão. Vou mostrar de novo a vocês, olha a felicidade deles, mas gosta, viu, de tomar banho de piscina. Ali é Henrique e Vitória. Ali é Henrique e Vitória Tchau.